Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta e você que tá chegando aqui pela primeira vez, pode chegar, fica à vontade. A casa é nossa, meninas! Trazendo aqui pra vocês o vestido Thaís. Sabe aquele vestido assim que você não quer se preocupar muito em se arrumar, que já quer pegar a roupa e sair? Aquele modelo, vou ali e já volto, mas você quer ir ali e já volta bem arrumada. Não quer ter preocupação em ficar escolhendo vestido, escolhendo blusa, escolhendo saia. Então, esse é o vestido Thaís, meninas! Tá vendo como ele parece um conjuntinho? Mas é um vestido, olha só a leveza do vestido Thaís, meninas! Lindo demais esse tecido aí, é o tecido viscolaicra, que é um tecido bem fresquinho. Agora, pra essa altura do verão, né? O vestido fresquinho é a coisa que a gente mais quer. Então, o vestido Thaís é aquele vestido que você não tem que se preocupar muito, é aquele modelo sem preocupação. Zero preocupação, que você vai pegar no guarda-roupa, já vai vestir, já vai fazer o seu passeio. É aquele casual lindo demais, que você pega rapidinho ali e já tá bem arrumada, tá? Disponível, meninas, do M ao extra G. Olha só que lindeza! O nosso extra G do vestido Thaís, ele veste até o tamanho 50, tá bom, meninas? Tem bastante elastano, vocês não precisam ficar preocupadas, porque tem bastante elastano. Disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram, pra você entrar em contato, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, tá bom? O link vai ficar aqui abaixo, na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário. Lembrando que todos vocês que entram em contato conosco pelo WhatsApp, seu número é cadastrado, você consegue ver aí o nosso dia a dia, os nossos envios, você consegue ver tudo aí o que acontece aqui na Emanuel Magazine. E olha só essa manga do vestido Thaís, menina, não é aquela manga que prende o braço, não. É aquela manga que deixa o seu braço bem soltinho, acompanhando aí a proposta do vestido, que é um vestido casual, mas pro dia a dia, aquele modelo assim que, ai, vou vestir uma roupa rápida aqui, pra poder dar uma saída. Esse é o vestido Thaís, então se essa é a sua proposta, se esse é o modelo que você quer, entre em contato aqui com a Emanuel Magazine e saiba mais sobre o vestido Thaís. Lembrando que o envio é pra todo o Brasil, meninas, disponível em diversas cores, tá vendo como tem um montão de cor aí pra você escolher. E quem é que quer ficar aí demorando pra escolher roupa, procurando roupa, nesses tempos corridos que nós vivemos, não dá, né, meninas? Então, o vestido Thaís, ele é ótimo pra aquela mulher prática. Vou colocar o vestido e já vou sair, só colocar uma sandalinha e já saí. Entre em contato aqui também nos shorts, meninas, a gente coloca vários vídeos lá nos shorts, a gente coloca dicas lá nos shorts também, pra você participar, pra você interagir com a gente, tá bom? Não esquece de deixar aí o seu joinha pra fortalecer o canal e mais mulheres aí conhecer a Emanuel Magazine, meninas. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele grupo que você mais ama aí. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que, com certeza, elas vão amar essa dica do vestido Thaís. Lembrando que ele tá liberado, hein, meninas? Olha só quanta cor linda, escolhe a sua cor e entre em contato aqui com a Emanuel Magazine que a gente vai te atender e vai te dar mais detalhes sobre o vestido Thaís. Ele é bem fluido, tem bastante elastano, vocês me perguntam sempre isso, ele tem bastante elastano. E agora, pra essa altura do verão, é ótima, menina, é uma ótima opção aí pra esse verão que tá bem quente, né? Eu vou te esperar no WhatsApp, entre em contato lá que eu vou te esperar no WhatsApp pra gente falar mais sobre o vestido Thaís, tá bom? Beijo, meninas!